Duas jovens andavam na calçada quando foram abordadas por assaltantes. Só que um policial penal de folga passava na hora e viu tudo, gente. Imagina a cena, né? Ele não pensou duas vezes, agiu rápido. Um bandido foi baleado, o outro até tentou fugir, mas não foi muito longe. Larissa Dourado acompanhou tudo desde a madrugada e tem os detalhes pra gente agora. Larissa, conta como foi essa história. É isso mesmo, Manoela. Isso aconteceu aqui no setor Nova Suíça. Os moradores já estavam se preparando pra ir pras suas casas, os comerciantes fechando as lojas aqui da região. Inclusive, tem até berçários de escolas infantis aqui na região que aconteceu esse tiroteio. Quando aconteceu essa tentativa de assalto, foi por volta de 7 horas da noite, uma movimentação intensa, né? As pessoas voltando pras suas casas, outras indo pra academia, que era o caso dessas duas mulheres, essas duas jovens de 21 anos, que foram abordadas por esses criminosos. Nós fizemos uma reportagem e vamos acompanhar a partir de agora. Em um dos vídeos feitos por moradores da região, dos criminosos aparecem no chão depois de ser atingido pelo policial penal. Foi assaltar aqui, o policial rapazando chegou na hora, meteu chuva nele, ainda tá vivo e infeliz. O comparsa já estava preso na viatura da polícia militar. As duas mulheres que iam para a academia estavam percorrendo aqui, passando por essa calçada da avenida C264, aqui no setor Nova Suíça. No sentido contrário, subindo a rua, os criminosos de moto. Eles vieram direto na direção das duas mulheres na intenção de roubar os celulares. Só que o que aconteceu? Um policial penal de folga, de carro, também subiu no mesmo sentido que eles vieram até essas vítimas. E foi nesse exato momento que, ao presenciar a tentativa de assalto, ele disparou pelo menos cinco vezes contra os criminosos. Um deles já caiu no chão, baleado. O outro conseguiu fugir pelas ruas aqui do setor Nova Suíça, mas foi preso minutos depois. Quem presenciou toda essa movimentação, conta como é que foi esse susto. Todo mundo gritou, todo mundo correu, entendeu? As meninas mesmo sumiram depois da tentativa de assalto, né? Francisco é vigilante e tentou ajudar as vítimas antes de ouvir os disparos. Ficou um caído no local e o outro fugiu, né? Eu ainda fui com a moto atrás, mas eu não consegui ver o destino que ele foi embora, né? O ladrão ferido foi resgatado e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. A avenida foi tomada por viaturas e pessoas que passavam pelo local e os moradores que escutaram os disparos. Mano, cadê o outro cara? O que é? Não, não, não. Os assaltos na região têm sido comuns, segundo Francisco. Mas está tendo os assaltos aqui. E acaba que gera uma insegurança para todo mundo, né? Com certeza. Então, eu vou tocar isso, né? Então, eu acho que o local de Kameraú é difícil chegar aqui, né? Quero sei que as pessoas que eu estou���ando por você? Eu eu vou entrar.